Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui porque é o seguinte, rapazeta do meu coração Hoje vou fazer um quadro novo que eu não sei se vocês vão gostar, não sei se vocês vão querer ver Mas enfim, já deixa o seu feedback aí embaixo que é muito importante também Já deixa o seu like se você é novo no canal Já aproveita pra se inscrever aqui e já me segue lá na Twitch e também nas outras redes sociais Que é muito importante para a maior interação com vocês E é o seguinte, hoje teremos um quadro novo que é o seguinte Eu ainda não sei o que eu vou fazer, se eu vou abrir os vídeos aleatórios do em alta Ou se eu vou abrir os meus vídeos e a gente vai lendo alguns comentários escrotos Não sei qual dos dois vai ficar melhor, mas enfim, vocês vão ver aí no vídeo conforme eu achar o melhor Bom galera, peraí que minha mãe mandou uma mensagem, parece que chegou um negócio lá pra mim Vamos ver o que que é Estou esperando um presentinho novo aí, né? Vamos ver se teremos esse presentinho novo Peraí, vou lá buscar e já volto Rapaziada! Chegou uma caixinha aqui, ó Eu não quero falar nada, mas eu já desconfio que seja E eu acho que vocês também desconfiam que seja, né galera? A gente vai fazer o que? A gente vai fazer aquele unboxing maroto que vocês tanto amam, né? A gente vai fazer aquela danzinha muito louca da minha, galera Chegou! Ah, moleque Do céu, caralho Parece que o nosso bichão chegou Rapaziada Olha o nosso menino aqui, viva todo o céu Olha isso, olha isso, mano Meu Deus, tudo bem que tá meio amassadinho aqui Eu, YouTube, porra, não ferra, né, querido Mano, essa placa aqui, eu nem sei faz quanto tempo Que eu pedi, eu acho que faz o quê? Uns 5 meses, uns 4, 5 meses Eu acho que faz mais ou menos isso, uns 4, 5 meses Que eu pedi esta placa Maravigode Aí vem como padrão, né, todo mundo já sabe Que vem uma cartinha aqui, né, e tal Vocês entenderam, né, eu falo muito inglês Mas basicamente é os caras dando parabéns Porque eu completei 100 Fucking mil inscritos Ih, ah, esse cheirinho de novo, ó Ah, esse cheirinho de novo é tão Oh, shit, motherfucker Nossa, mano, ela é muito linda, velho Galera, na moral, ela é muito linda Meu Deus do céu Olha só a nossa neguinha Oxi, mano Estamos aqui com a nossa placa Finalmente de 100 mil inscritos aí Prestes a completar 200 mil inscritos E, mano, eu só tenho a agradecer a vocês aí Por todo o apoio que vocês me dão Por todo o carinho, todo o suporte que vocês sempre me dão Os meus amigos aí que estão sempre gravando comigo aí Valeu Didizão, Jelly, Hero O Bruno que é cuzão, mas também está sempre aí Zoando com a gente Muito, muito obrigado O Murilo agora também começou Mano, sério, muito obrigado a todos vocês Pode vir 300 mil negros me xingando Mas eu sei que eu faço meu conteúdo honesto Faço meu conteúdo do jeito que eu sou Desse jeito que vocês me veem aqui gravando vídeo Às vezes dando rage, xingando Eu sou de verdade desse jeito, galera Eu não finjo nada Eu não sou diferente disso Então, tipo, muito, muito obrigado a vocês que gostam do meu canal Que acompanham, que ajudam ele a crescer Obrigado demais de coração, mano Espero que a gente cresça ainda muito, muito, muito mais E é nóis, galera Espero que vocês tenham gostado desta nossa plaquinha Que, né, de levezinha aí Coisa mais linda desse Brasil É isso aí, galera Até o próximo vídeo É nóis Mano, deixa muito like Porque, cara, uma plaquinha de 100 mil merece 700 milhão de like, véi Ah, coisa linda Agora ela vai ficar ali atrás, ó Vou até colocar ela lá já, mano Vamos colocar ela lá pra ver se vai ficar bonita Vou até tirar essas duas aqui Porque eu sei que não vai... Essa outra aqui eu acho que vocês nem, nem, nem dá pra ver ela, mano Não dá pra colocar ela Eu tenho que puxar o prego um pouco mais pra frente Mas, enfim, ela vai ficar bem ali atrás, ó Vai ficar aqui em cima, assim, ó Vai ficar bem aqui Que vocês vão conseguir ver Eu acho que eu acho... Deixa eu ver, se eu ficar aqui Deixa eu ver Eu costumo gravar aqui Então eu acho que talvez ela fique aqui, ó No lugar que tava aquela outra Não sei ainda, enfim Vamos ver onde vamos colocar esta criança nova Mas nos próximos vídeos vocês já vão ver ela aqui Muito, muito obrigado E é nóis Até o próximo vídeo Valeu!